Agora a gente subindo aqui, a gente vai para os quartos, essa é a parada, a escada vai para o lado de fora, a gente vai para os quartos, eu adoro vir aqui, eu acho, dar uma paz. Olha, aqui, deixa eu tentar ligar aqui, aqui tem, aqui tem outro quarto, aqui tem um corredor, aqui tem outro quarto, banheiro, gente, vai para vim ficar o final de semana, fazer uma lua de mel, vai ter um ar condicionado, gente, porque no verão faz calor, olha que legal, você olha, olha, gente, que linda que está essa rosa aqui, ali também tem Pompelmo, se vê a igreja que meu sogro e minha sogra se casaram, agora acabamos as fotografias, tirando o aparelho e botar o tipo de xerica, aqui, a gente chegou da roça, gente, está todo mundo com fome, coloquei um pouquinho de óleo de oliva, alho picadinho, um pouquinho de sal, já coloquei ali, vou deixar esse alho dourar, Pompelmo que a gente acabou de pegar lá na roça, repito que não sei o nome em português, é um pouquinho amargo, é tipo limão, mas é amargo, faz muito bem para a gripe. Dourou, eu vou colocar o atum, eu tiro o óleo dele, tá, gente, eu escorro, eu vou usar duas latinhas, vou colocar a salsinha, vou tirar aqui, não tem que salsinha não, tá, gente, vou colocar com sal, e vou colocar creme de leite, é tipo aquela com salmão, só que essa é por aqui, também para me tirar tudo o creme de leite daqui, vou ter que desligar para ele. Vou pegar o limão assim, vai dar duas, pra saldinha, vem chegar no bravo, tá, gente, cantinho assim, ó, tá pronto, agora eu vou colocar o macarrão, e a pimenta do leite também, aqui ó, pimenta do leite, tá pronto, não tem que cozinhar, tá, gente, dentro de leitinhas já tá bom. a pasta curta hoje, pimenta, ó, onze minutos, tá pronto. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Façam, gente, e me falam, me falem, como ficou a de vocês, tá bom? Tá pronto o nosso almocinho. Gente, tá pronto. Bom dia, com recheio de Nutella e marmelada. Gente, eu tô aqui, tomei um banho, vesti meu pijama, minha roupa de menzinho, o marido foi buscar ali, a gente pediu um delivery hoje, porque realmente eu não tava em ânimo de cozinhar. Hoje tava todo mundo bem na depressão, eu, a Mu, o David, domingo foi, a gente saiu de manhã, fomos dar uma volta lá na outra roça, mas depois do almoço bateu um... na minha barriga. Eu tô com muita fome não, minha barriga tá rancando. Enfim, mas é, a gente não pode reclamar, a gente tem que ser grata todos os dias, né, todos os dias. Quando me vem de reclamar eu faço uma pregação, dentro de mim eu falo, meu Deus, muito obrigado, que minha família tá bem, as pessoas que eu gosto estão bem, né, a gente tá só entediado, mas isso aí não é nada, então tá tudo certo. Só que hoje bateu uma meio deprê. Aqui na Itália tem uma coisa que se diz, que fala assim, que quer dizer, de menos você faz, menos você faria. é verdade, quando você tá no pique, você faz, 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 faz muito, quer sempre fazer mais. Quando você tá... que não tá fazendo nada, tá assim meio que entediada, você tem menos vontade de fazer as coisas ainda, vocês já repararam? Então no domingo sempre tá batendo na gente essa... essa... essa bad, digamos assim. E é isso, gente. Então a gente vai jantar, depois a gente vai ver um filme, alguma coisa, um filme alegre, né, um filme bom. E... e amanhã eu tenho aula o dia inteiro, de oito às quatro, amanhã o horário é bem pesado, amanhã e terça-feira é bem pesado. Então assim, mas tá bom. Pelo menos isso tá indo pra frente, né, minha escola, e tá tudo certo. Bom dia, gente, hoje pro café da manhã, que nós temos ovinhos, gente, trouxe lá do sítio ontem, lá da casa ontem, e... vou fazer aqui um ovinho, tô ouvindo ali a lição, agora estamos em pausa, e é isso. Ó, gente, hoje o almoço foi por conta do sogro, macarrão com uma carne de capriolo. gente, olha esse tempo. Ai... tá feio, tem previsão de chuva, até quarta-feira, eu acho, se eu não estiver enganada. E depois, somara que chegue o calor, né. Gente, quatro e trinta e dois, eu acabei agora de fazer aula, dois de oito da manhã que eu tô aqui. É... O sogro fez o almoço, mandou pra gente, amor, limpou a casa toda, pasticeira, amor, limpou tudo, muito obrigada, amor. E eu acabei agora, amanhã mais, amanhã eu tenho interrogação de dermatologia, e agora acho que eu vou tomar um café pra animar, né, gente. Pra animar. E é isso. Tá gostando do vlog, bebê? Dá like, gente, que isso me motiva demais eu continuar a gravar, porque tem hora que dá um desânimo na gente, tá. De gravar, de editar. Então dá like, se inscreva, compartilha. Tá, meu amorzinho? Tá, meu bebezinho? Isso, vou, depois eu volto. Gente, acabei foi nada. Tô tampando aqui que tem uma imagem um pouco feia aqui, gente. Talvez o YouTube pode tirar. Eu tô aqui fazendo... Tenho que estudar, amanhã tem interrogação. Esqueci, porque amanhã é uma interrogação. Então vou repassar aqui a alteração, a cicatriz e a úlcera. Preparei uma saladinha. Tô fazendo um omelete aqui de vargem, porque a gente comeu muito no almoço. O sogro fez um macarrão delicioso. Então vai ser um omeletezinho mesmo, que é light e é gostoso, né. e aí Ai, gente, as minhas fritadas são as maiores, né? Tá convencida. Olha como que ela ficou bonitinha. Acabei de... de virar. Um pouquinho de espérito de gelino. É só o solvente e o soluto. O soluto é a substância que de solito é disciolta no solvente, o mestre Sanic e o quadro possam se veder a occhio. A limite ao microscópio. E... Não tá chovendo, mas tá vendo? É bom cho... Choveu ontem. Hoje eles colocaram mais chuva, só que é bom também pra hortinha, pras plantações, pra lavar também o pólen, né. Porque essa noite eu sofri com alergia, tive que tomar remédio. Então, ó... Amu tá lá embaixo. Foi ficar um pouquinho com Pietro, porque minha sogra teve que sair. E eu não posso, porque eu tô na escola, né? Agora deu pausa. Vou tomar um cafezinho. Olha que tempo. Estamos na pausa, gente. Vou tomar um cafezinho. Que o almoço hoje eu acho que vai demorar, porque eu vou fazer frango no forno. Amu vai adiantar pra mim. Já coloquei o frango pra fermentar, pra ferver. Vou fazer no forno uma saladinha de maionese, arroz. E é isso. Então, vou tomar um cafezinho. Só café. Porque eu tomei café da manhã, então só café. Olha que linda, gente. Essa xicrinha. Ela é da coleção de Natal. Olha, café alvolo. A gente ganhou da Atum. Essa marca aqui, ó. Faz umas coisas bem bonitinhas, ó. Ganhamos ela. Duas delas. E o açucareiro. Muito bonitinho. Olha que bacana. Do Natal eu tô usando, porque as minhas chiquinhas estão todas ali na lavadora, ó. Fiquei sem. Aqui eu já coloquei o frango pra fermentar. Eu deixei ele dar uma fervida, gente, que eu tenho um pouquinho assim de... Eu sou meio chata pra comer frango, galinha, essas coisas. Aí eu deixei ele dar aquela fervida assim. Eu comprei já a sobrecoxa, ó. Ela tá sem pele, ó. Tá vendo? Então... Gente... É... Uma pausa só pra mostrar pra vocês como o esmalte do Brasil é bom. Tem um monte de dias já que eu já pintei as minhas unhas. Olha aqui, tá começando a descascar aqui, ó. Eu usei o esmalte da Risqué, Santa Gula. E olha como que... É... Dura. Que na Itália é de um dia pro outro. Não dura. Agora... Acho que eu não vou fazer mais gel, não. Por agora. Eu vou... Agora minha irmã vai mandar pra mim umas coisas do Brasil quando passar esses problemas aí, né. Que eu muquei umas roupas que tá lá, umas coisas dela que tá lá. Então, eu vou pedir a minha irmã pra mandar pra mim também esmalte da Risqué. Olha aqui, que maravilha. Vermelhinho. Vou pedir uns vermelhinhos clarinhos que eu tenho ali. Mas já tá acabando. Eu tenho pouco também. Gente, são 11h10. Eu tô aqui ainda estudando. Eu acabei, ó... De tomar meu coffee de todos os dias. Eu fui interrogada agora em dermatologia. Tirei oito. Eles estão fazendo verificas... Provas... Verificas... Verificas é... Verifica é italiana. É... Prova oral. Depois, quando a gente voltar, eles vão fazer as mesmas provas que a gente fez oral. É... Escrita. Aí deu um pouquinho de estresse. Ontem e hoje. Porque as meninas reclamaram que a gente tá tendo interrogação todos os dias. Exemplo. Ontem a gente acabou de estudar às quatro e meia. De oito às quatro e meia da tarde. Hoje, de novo. Ontem a gente acabou de estudar, a gente teve que repassar o que a gente ia ser interrogada hoje. Hoje a gente vai acabar de estudar, a gente vai ter que repassar o que a gente vai ser interrogada amanhã. Aí as meninas falaram assim que tá pesado. O fato é que todo mundo tá estressado por causa da situação. E realmente tá pesado. Porque a gente tá tendo prova todos os dias. Porque a gente tem muita matéria. A gente tá tendo interrogação todos os dias de todas as matérias. Então, assim, dá pro sujeito pirar mesmo. A gente tem, ó... É... Não sei se eu vou pular alguma. A gente tem psicologia. A gente começou química já esse ano. Que a gente ia começar ano que vem. A gente já começou esse ano. A gente tem dermatologia. A gente tem anatomia, biologia. É... Psicologia. Direito. Administração de empresa. É... Deixa eu ver se eu faltei alguma coisa. Nutrição a gente vai ter o próximo ano. Inglês. Só que o inglês a gente não tá tendo aula online. Enfim. Acho que a gente tem oito matérias. Então, tá um pouquinho, assim, pesado. E todo dia a gente tá tendo interrogação. É o bom que, assim, a gente tá... Eles tão tirando o suco mesmo. Porque tá... Tá espremendo até o bichinho que não gosta de estudar. Tá estudando. Porque todo dia eles interrogam. Pra saber se você tá na frente do computador. E se você tá prestando atenção. Aí, tirou um pouquinho do sério agora a professora de dermatologia. Porque a menina foi ser interrogada. E ela não soube falar do que é composto filme hidrolipídico. Em italiano. Não sei como fala em português. É uma camada, né, de proteção, de hidratação. Que a gente tem na nossa pele a mais. É... Perguntou a composição. É feita de sebo de suor. A gente tem isso na nossa pele. E a gente pode estragar isso? Pode. Usando produtos errados. Fazendo uma deterção errada. Usando produtos que não... Não devem ser usados. Aí ela ficou irritadíssima a professora. Porque essa altura do campeonato. Não saber o que é isso. É assim... Deixa o professor mesmo indignado. Mas enfim. Tá assim. Porque mesmo porque tá todo mundo estressado com a situação. Então as pessoas... É... Estão se atacando a qualquer coisa. Tá pesado. Mas eu acho bom. Porque é pelo menos o ocupamento da gente, né. Entrar a escola. Entrar o canal. Entrar a casa. Assim... A gente se ocupa o dia, né. Fica ocupado o dia. Então a gente não fica muito estressado. Mas... Falar... E eu falei que as meninas estão pesadas pra vocês. Imagina pra mim. Que sou estrangeira, né. Faço mais fadiga ainda pra... Pra... É... Usar todos esses termos técnicos. Então... Dei um pouco de arranho hoje. Hoje e ontem. Na escola. E hoje a gente tem até 4 e meia. Que Deus nos proteja. Aí eu já vim aqui adiantar o frango pra colocar no forno. Pra não dar tempo. Pra não dar tempo. Eu coloquei maionese. Alho. Sal. Cebola raladinha. Misturei tudo. E passei assim. No frango. Agora eu vou colocar pra assar. Pra maionese. Eu já vou colocar o frango já. Pra assar. Porque demora um pouquinho, né. Então arrozinho. Frango. Aqui está a maionese. Ali eu fiz uma saladinha. Ai! Aqui eu fiz uma saladinha, mas acho que ninguém vai comer. Bom apetite para todos. Eu tô lá no Instagram pedindo pra me falar pra ela desse perfume aqui. Da Carolina Herrera. Esse aqui é o Gold Girl. Que ela me viu usando uma vez que eu fiz uma maquiagem. Eu tinha mostrado meus vídeos de comprinha. Ela me pediu pra me falar que no Brasil é muito caro. Nesse. 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 Nesse aqui. Ó. O tamanho dele, ó. Eu paguei 50 euros. Estava no dia de promoção de 20% em qualquer perfume. Então eu paguei 50 euros nele. Esse perfume é bom mesmo, tá gente? Esse perfume é maravilhoso. Então tá aí, lindona. Pra você que me pediu desse perfume. Falar da base da Dior também. É... Ela pediu pra me fazer a resenha. Eu já fiz. Tá gravado. Só falta editar e colocar no canal. O dia inteiro com essa base. Como que ela fica. Como que ela senta na pele. Se vale a pena comprar ou não. Porque eu sei que no Brasil é bastante caro. Mas eu fiz um vídeo separado. Pra vocês verem o detalhe mesmo da aplicação. E de eu ficar com ela o dia inteiro. Ela... Gente, depende. Se você achar em promoção. Você acha por 35, 36 euros. Ou se não... Com 50 euros você compra, tá gente? Não mais que isso. Tô respondendo as coisas que vocês me perguntam. É... Teve um vídeo que eu falei que esse batom. Tem a mesma cor. De um lip balm da Ives Rocher. Esse aqui é de morango. O outro tá na minha bolsa. Tá acabando já. O de cereja. Pra mim tem a mesma cor. Esse batom aqui da Dior. A lindona pediu qual que é o... O lip balm. Aqui ó. Que esse é o batom. Tá vendo? Bom também, tá gente? Muito bom. Mas eu comprei um lip balm. Igualzinho esse aqui. Só que do lugar do morango tem a cereja. Que tá na minha bolsa. Ele é igual esse batom aqui. A cor, tá? Tô respondendo esse perguntinho aqui. Que coisa que vocês me deixam. Aqui surgiu algumas dúvidas pra vocês na live. Por que de... É... O lencinho de tirar maquiagem faz mal. Porque tem muito álcool. Tá gente? Eu tenho esse aqui porque eu comprei. Tô acabando com ele. Eu uso mais quando eu faço maquiagem. Pra limpar minhas mãos e tal. Quando eu tô gravando e tal. Mas eu não pretendo usar mais. Então, porque tem muita álcool. A Lindana me perguntou. É por isso que na escola eles falam que isso aqui não é recomendado pelas esteticistas. Então, esse vai acabar. Possa ser que eu compre para outros fins, né? Tipo, pra limpar a maquiagem. Pra limpar as mãos. De maquiagem. Mas pra passar no rosto. Eu não vou comprar mais. Bom, gente. Acabei agora. A aula. São quatro... Agora não. Tem uns dez minutinhos. São quatro e quarenta. E é aniversário do meu sobrinho. Eu tô esperando a minha irmã me ligar. Do meu sobrinho do Brasil. Pra cantar parabéns pra ele. E a mão fez um cafezinho ali. Eu já tomei. Mas acho que eu vou tomar mais um pouquinho. Café de cafeinato. Porque hoje eu sofri um pouquinho de ânsia. De ansiedade. Mas na parte da manhã. Sofri um pouquinho de ansiedade. Enfim. É... Hoje eu acho que eu vou fazer uma pasta com camarão. Que o marido vai comprar lá na pescaria. Debaixo do estúdio dele. Do escritório dele. E vou continuar gravando o vlog pra vocês. Mas eu vou terminar esse vlog por aqui, gente. Porque eu já consigo colocar ele no canal. Tá bom? É... Se você tiver gostado, dá like. Se inscreva no canal. Me sigam no meu Instagram. Se vocês gostam das receitas da vida aqui na Itália. Compartilha meus vídeos, tá? Aperte o sininho, tá? Se você já é inscrito. Se você ver que o YouTube não tá te mandando notificação. Desaperta o sininho e aperta de novo. Porque o YouTube tá meio bugado. E se você me seguir no Instagram. Eu aviso por lá também. Quando sair vídeo aqui no YouTube. Escreve aqui abaixo pra mim. Qual... O que você mais gosta que eu mostro nos meus vlogs. Beijinhos, meus amores. Fiquem com Deus. Orem por nós. E até o próximo vídeo. Tchau. E eu convido a você, gente. Que não me seguem ainda no meu Instagram. De me seguir por lá. Porque lá eu posto foto de looks. De pratos. De restaurantes. De maquiagem. De tudo aqui na Itália. Vai lá e me segue. Tchau. 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 Tchau.